Black Bonnie no Beach Tô chapado faz um tempo e ninguém me entende O mundo na palma da mão, vejo tudo girar Ultimamente eu tô vivendo dez anos na frente Tô voando muito alto pra eles me alcançar Daqui a pouco meu caso vira o Rolex A B vira o triplex Sete zeros na conta Mano, tô relax, tô vivendo em time-lapse Rolê de HB, vim te mostrar Meu caso vira o Rolex A B vira o triplex Sete zeros na conta Mano, tô relax, tô vivendo em time-lapse Rolê de HB, vim te mostrar Deixei meus inimigos fodidos Minha mãe orgulhosa Meu pai arrependido Não sei o que eles querem comigo Cês não vão me parar Cês tão só se iludindo Joga, joga, joga o jogo Fala, fala, fala pouco Meus planos eu guardo pra mim Por isso que eu lucrei em dobro Uh, 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 uh Tô voando muito alto pra eles não alcançar, daqui a pouco Meu casso vira um relax, AP vira um triplex, é Sete zeros na conta, mano, tô relax Tô vivendo em timelapse, é Rolê de HB, vim te mostrar Meu casso vira um relax, AP vira um triplex, é Sete zeros na conta, mano, tô relax Tô vivendo em timelapse, é Rolê de HB, vim te mostrar Mantendo os meus pés no chão Me amarra em alta e minha fé em dia Mano, não tem condição Te dei atenção, mas eu nem devia Sou debochado e flow autêntico Cês são piada e flow idêntico Levo ela no transatlântico E ela curte o putão romântico Não dá, não dá Não dá pra explicar Cês vão morrer de tempo Eu nunca vou me alcançar Sigo intacto, sigo intacto Sigo intacto, sigo intacto Meu casso vira um relax, AP vira um triplex, é Sete zeros na conta, mano, tô relax Tô vivendo em timelapse, é Rolê de HB, vim te mostrar Meu casso vira um relax, AP vira um triplex, é Sete zeros na conta, mano, tô relax Tô vivendo em timelapse, é Rolê de HB, vim te mostrar 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 Rolê de HB, vim te mostrar